Gente, olha isso, nos meus monitores aqui, tá treta demais, então ó, é isso ó, tá caminho pra 3DC também com o Tank G que tá aí, certo? Eu não imaginava que o Tank G faria isso no meu violão, fica no vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Gente, like na tela, ó, se inscrevam aí, fechou? Conto muito com o like de vocês, vamos lá, tô com o Tank G aqui, então, cara, esse pedal, vou te falar, ele é bem legal, né? Vou falar que eu tenho timbrado aí o Coveive, né, com o Impulse Response e tal, eu senti, cara, que o Tank G, ele responde muito melhor, vocês já viram o som do violão aqui, né? Eu senti que o Tank G, ele responde muito melhor, só que assim, tem a questão dos IRs, alguns IRs que eu tô usando aqui, a maioria eu tenho feito o que, cortado um pouquinho de agudo, um agudo que eu não gosto desses IRs e alterei um pouquinho algumas coisas, né? E tem alguns outros IRs que já vem, cara, num baita som, né? Inclusive esse que eu tô usando aqui agora, né? É um IR que eu carreguei, mas, cara, olha que sensacional. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou aqui, vim pra tela do Impulse Response, ó, vocês estão vendo aqui, que aqui é o seguinte, ó, Eu desliguei o Impulse Response, ó, e aí eu vou ligar o Impulse Response. Esse aqui, ó, no caso, gente, ó, som de linha do meu violão, ó, tá vendo, ó? Esse é o som de linha do meu violão. Vocês veem que, cara, som de linha por si só, ele já tem aquele som duro, né? Nem se compara, né? Eu tenho falado que, quando eu toquei com o Impulse Response, eu falei assim, cara, eu vou falar, eu não vou mais tocar sem o IR, né? Eu não vou tocar mais sem IR porque eu não vou conseguir, porque ele deixa muito fácil a gente tocar. Ele deixa mais leve o som, a nossa mão parece que fica mais leve pra tocar, né? E é muito legal, cara. Eu acho que vale todo mundo a pena testar, porque, putz, é bem bacana. Então, vamos lá, vamos pro que interessa. Se vocês tiverem ouvindo um chiadinho, é por conta do tanque G ligado no computador, que é normal. Então, eu vou carregar um primeiro IR, ó, esse é o som do meu violão, certo? Eu vou carregar um IR que eu alterei também e vou pôr ele agora. Vamos ver se vai acender a luz aqui, tá certinho. Ó, tela do computador. Então, ó, vou carregar o Impulse Response. Deixa eu pôr no primeiro gabinete aqui, que é aqui que eu vou carregar. Então, ó, vamos lá. Gente, agora ele vai subir. Vai, meu filho, você não vai subir? Ah, tá, não vai subir mesmo. Vamos subir ele agora. Então, ó, qual que é a ideia? Ó a diferença, ó. Gente, olhem isso. Ó, ó. Eita, pega! Cara, olha o som desse violão. Olha isso. Né? Cara, olha a força que a gente tá pondo pra tocar. E olha o timbre do violão. Ó. Gente, é absurdamente incrível o Impulse Response. Ó. Ó. Você vai gravar sertanejo muitas vezes, né? Sertanejo tem muito desapegada. Ó. Gente, olha isso aqui, ó. Eu falo pra vocês. Eu nem tô usando mais microfone. Eu usei algumas coisas hoje. Meu microfone tá até aqui atrás. Mas, muitas vezes, eu vou gravar violão e, cara, eu já tô inutilizando o microfone, né? Porque é um som surreal. Ó. Ó. Se vocês quiserem que eu timbro o violão de vocês, eu posso timbrar também. O link tá na descrição. Se vocês quiserem meus e R's, também tá na descrição. Mas, assim, gente. Na boa. Ó. Olha isso aqui, ó. 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 Na moral. Cara. Olha isso aqui, ó. É muito surreal, cara. Porque é um som limpo, né? Que dá... Só tem algumas coisas que vocês têm que levar em consideração. Pra vocês conseguirem tirar um som legal. Regulagem do violão é muito importante. O piezo vai responder muito bem. Porque é ele que vai te dar, né? Essa questão toda. E acabou de acontecer uma coisa muito legal. Que eu sempre falo. Cara. Violão começou a sobrar. Vocês podem olhar. Eu não tô com o meu feedback. Tá sobrando. Eu revertei a fase do violão. O que que aconteceu? Parou de sobrar. Então, ó. Uma dica que eu dou pra vocês, né? Mas, ó. Ó. É muito legal, cara. Porque, ó. Muda a pegada de tocar. Muito, ó. Ó. É surreal. Vamos enfiar a mão no violão pra ver. Ó. Ó. É muito surreal. Gente, na boa. Na boa, galera. Vale muito a pena vocês testarem isso. E outra. No Tank G, eu tô sentindo uma diferençazinha do que com o Coveive. O Tank G tem uma qualidade que parece que é melhor pra ler os IRs, assim. Eles estão vindo com mais peso, né? Mais definido. Mas nada que o Coveive não perca também. Você vai ter um puta som também no Coveive, né? Então, vale a pena. Você quer transformar seu violão? Me chama aí. O link tá na descrição. E se quiser os IRs também, é só me chamar. Beleza. Testamos um aqui. Vou testar agora o Takamine P3 DC no Tank G. Galera, vamos lá. Olha. Olha isso! Caraca, mano! Vamos pôr aqui, ó. A tela pra vocês verem. Gente, olha aí. Olha a qualidade desse R. Pô, vou colocar um pouquinho mais de agudo. Gente, é o som do Takamine. Olha isso, cara. Ó. Ó. Sur-re-al, galera. Sur-re-al. Ó. Ó. Galera, na boa. Vou baixar um pouquinho pra não clipar na paca. Você que toca acertão, galera, esse R é pra você, ó. Vocês que tocam acertão, né? Eu pus bastante agudo, né? Mas pra vocês verem, cara, que ele é muito versátil, esse R, cara. Deixa eu aumentar aqui a distância do microfone pra ver o que que acontece. Deixa eu ver se ele se muda alguma coisa. Ó. Respondeu até melhor, ó. Nossa, que legal. E vocês tem que ir timbrando. Tem macete? Tem macete, gente. É que é muito difícil eu conseguir falar isso pra vocês aqui, ó. Mas olha o som desse R. Ó. Olha o som desse R. Ó. Eita, pega, galera. Olha isso. Ó. Ó que legal. Ó. Na moral, galera. Ó. Na boa. Gente, ó. Na boa. Ó. É outra pegada, ó. Se inscrevam no canal, galera. E é isso aí, ó. Eu vou abaixar um pouquinho o violão. Pra não clipar na minha placa. E eu conseguir dar uma pancada no violão aqui com ele. Olha isso. Que eu sei que muita gente toca nessa onda com ele, ó. Gente, olha isso. Nos meus monitores aqui, tá treta demais. Então, ó. É isso, ó. Tá caminho pra 3DC também com o tanque G que tá aí, certo? E, cara, é um melhor que o outro. Não vou nem salvar. Porque é surreal aqui o que a gente consegue fazer também no tanque G com o violão. Ó. Mais um IR, ó. Carreguei agora um outro Neumann. Ó. Ó. E é legal que vocês ouvem o som do próprio violão no... Do violão que a gente tá carregando, do impulso e responsa, no meu violão, né? Ó. Ó que massa, gente. É maravilhoso. Ó. 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 Nossa. Ó a minha mão. Vocês tão vendo, gente? Ó. É que assim, eu não quero tocar outras músicas pra não tomar strike do YouTube. Porque o YouTube vai dar strike. Muito som, galera. Muita sonzeira. Ó. Ó. Só chamar na descrição aí. Eu posso timbrar pra você também. Se você não conseguir timbrar, me chama no link aí que vai ficar top. Mas, gente, é isso aí, ó. Ó. Fia na mão agora. Ó. É muito legal, gente. É isso. Vou enfiar a mão agora pra ver qual é que é. Gente, na moral. Ó. Ó. É isso aí, ó. Com os meus IRs. Então, se vocês quiserem, o link tá na descrição, né? Se inscrevam aí. Deixa o like de vocês aqui, ó. Aqui, ó. Pum, 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 pum. Beleza? E conto muito com a ajuda de vocês, gente. Deixe no comentário o que vocês estão achando. E vamos aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu.